Eu não sei a impressão de vocês dentro de campas, a arbitragem de assustar pra quem acompanha o jogo hoje, a impressão de vocês lá de dentro. Ah, a impressão nossa ali que o juiz brincou, teve uma bola ali que eu estava no lance ali, que eu estei uma bola, bateu na mão do cara, caído no chão, ele deu falta a mim, que nem encostei no cara. Essa arbitragem aí, sabe o que ele ficou falando ali pra mim ali? Vocês perderam, vocês não fizeram pra ganhar, vocês são ruins, saíram da Copa. Que é vergonhoso essa arbitragem aí, ó. Aí eu falei assim, a culpa foi minha, eu falei assim, foi sua de a gente ter saído.